Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Olha só. É uma peça fácil, rápida de fazer. Tem esses bordados, tá? Que vai estar lá também na plataforma pra quem faz parte do plano anual, tá bom? É uma peça maravilhosa e linda, né, gente? E ela veste super bem. Então, bora lá fazer o nosso biquíni, então? Então, vem comigo, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações, assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, mas antes roda a nossa vinheta aí. Oi, minha gente! Tá calor aí, gente? Aqui tá bem calor, então por isso que a gente tá trazendo essas peças mais fresquinhas, tá? Hoje nós vamos fazer o biquíni festa na praia. É uma peça fácil, rápida de fazer, tá? Olha só, esse aqui já é a nossa peça piloto, que a gente já fez, né? Agora, vou gravar o vídeo pra vocês. Olha só que lindo que é esse biquíni. Esse bordado aqui vai pra vocês em PES, tá? Vai no arquivo PES, tá bom? Pra vocês estarem aplicando aí, mas também vai em A4 pra vocês que não tem a máquina de bordar Brother, porque o arquivo PES, ela só funciona na Brother, né? Então, ela vai também na A4, caso você queira aí fazer a sublimação. Caso você queira fazer com o feltro, também dá pra fazer com o feltro, né? Então, você pode fazer. Esse que a gente vai fazer hoje é com sorvete, tá? Aí, aqui a gente fez da corujinha, né? Que é o meu teste, a minha peça piloto pra teste. Mas, vocês vão receber o sorvete aí, tá? Ou esse que a gente vai fazer hoje, vocês vão receber esse bordado aí, esse arquivo de bordado aí, pra vocês estarem produzindo na máquina PES, tá? Na máquina Brother, aliás, no arquivo PES, você pode tá também mandando bordar, né? Mandando fazer o aplique, tá bom? Então, já que a matriz vocês vão ter, né? Então, vocês, qualquer pessoa aí que tem a... 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 O aplique pra vocês estarem usando. Vocês também podem comprar, né? Tem aí nas lojas de bordado vários apliques. Várias... Não é necessário ser só do sorvete. Vocês podem comprar outros apliques. Uma rosa, alguma coisa nesse sentido, tá? Sempre usando o mesmo tamanho, né? Ó, ele é do mesmo tamanho. Pra dar o tamanho certo da tua peça, né? Pra dar aqui o comprimento certinho da tua peça. Então, é... É... Essencial que o aplique ele esteja... Tenha esse mesmo tamanho aqui, tá bom? A... A... Então, essa é a peça que a gente vai fazer. Essa modelagem aqui, ela estará disponível com o... O... O arquivo, né? Da... Do IMPES, que é pra máquina Brother. E também com a folha A4 pra você imprimir aí. Quem sabe tá fazendo na sublimação. Então... E a modelagem completa estará disponível lá no nosso molde SPET por assinatura no plano anual, tá? No plano anual, tá bom? O plano mensal estará jardineira que a gente fez, né? Ah... E... Esse aqui estará no plano anual, tá bom? Então, vamos fazer a nossa peça, então. Ficou lindo, né, gente? Ficou divino. É uma peça fácil, rápida de fazer. E é uma peça muito linda agora, o nosso verão, né? Que tá bem calor. Então, bora lá. Nós vamos usar o elástico, tá? O aplique, como eu disse pra vocês, vai o... O arquivo pra vocês estarem mandando... Fazendo esse aplique aí. Caso vocês não tenham a máquina de Brother, a máquina que vai o arquivo PES, vocês mandam num programador e ele consegue transformar pra e-built, pra outras máquinas, né? Ou até mesmo mandam numa pessoa que bordam aí na cidade de vocês e ela consegue bordar também e já te dar o aplique pronto, tá bom? É baratinho. Caso também vocês queiram comprar outros apliques, vocês podem comprar, tá? Aqui eu tô usando malha, tá? Você pode tá usando a... Cotton, aqueles tecidos pra fazer biquíni mesmo, que eu esqueci o nome agora, não me fugiu o nome agora. E depois da Covid, gente, eu esqueço de um monte de coisa. Coisa do cotidiano meu, eu acabo esquecendo, né? Então, aí você pode tá usando tecido de biquíni mesmo, né? Tecido aí, a lycra, né? E outros tecidos que tem aí preparado para fazer biquíni, tá? Então, vamos lá. Você quer a calcinha, tá? Essa parte aqui é a parte das costas, você vai cortar uma vez dobrado. Essa parte aqui da calcinha é a parte da frente, tá? Ó, uma vez dobrado também, a dobra é aqui, tá? Tem tudo escrito ali no nosso molde, aqui ele tá do lado errado, mas tá tudo descrito como sempre vai descrito no nosso molde, né? Então, a parte da dobra aqui, uma vez dobrado, e aqui tá a nossa blusinha, tá? Que é a frente, uma vez dobrada, e as costas, uma vez dobrada, tá bom? Também vamos usar filete, tá? Temos aqui um molde do filete, uma vez dobrado, tá? Aqui eu vou usar o filete dessa cor aqui, para combinar com o nosso detalhe aqui, com o nosso aplique, tá bom? E elástico, esses são os materiais que a gente vai usar, tá bom? Vamos começar com a calcinha, vou pegar aqui as costas. Ó, peça fácil, rápida de fazer, tá? Uma peça para você, fazendo agora, para o verão aí, né? E conta aí para mim, gente, vocês já começaram a fazer as peças de vocês do inverno, não deixa para a última hora, né? Tudo leva a crer que o inverno, esse ano, vai ser bem forte, e é onde a gente ganha dinheiro, né? E todos os bebês de quatro patas precisam de uma roupinha quente. Então, bora fazer roupinhas aí. Já façam as roupas de verão, mas sempre coloque na produção, nos dois modelos de inverno, para assim, quando chegar o inverno, você tá com o seu estoque abastecido, tá bom? Então, aqui tá a nossa parte das costas, nós vamos passar aqui, ó, o nosso filete aqui, tá? O filete que eu tô usando é filete de malha, tá? Dobro uma vez para dentro, outra vez para dentro, vamos passar aqui. Leve puxada. Então, essa peça estará lá no nosso molde de pé de por assinatura, no plano anual, tá? Agora, no mês de fevereiro. Você que quiser aproveitar e entrar, você já vai encontrar a partir do dia 25, essa peça lá, tá bom? Então, é maravilhoso, o nosso molde de pé de por assinatura é uma plataforma onde a gente tem várias modelagens de pé já lá disponível. Você entra, você já vai dar de cara com um monte de modelagem de pé de lá, tá? Se você escolher o plano mensal, que é o mais em conta, você já tem um acervo de modelagem lá também. Se você escolher o plano semestral, né, você terá o dobro do plano mensal de modelagem lá disponível, né? Modelagens no plano semestral são modelagens exclusivas. E se você escolher o plano anual, que é o plano mais robusto, você terá uma variedade de modelagens. São três vezes mais do que o plano mensal. Então, vale muito a pena, tá? Você que quer aproveitar, então, vale muito a pena, tá bom? Agora aqui, a gente já passou aqui. Vamos pegar a nossa parte da frente. E vamos passar ribana aqui. Mesma coisa, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E coloca a peça no meio aqui. O que vem passando. O viés, né? Falei ribana, mas é viés de malha. Então, como eu tava falando pra vocês... A nossa plataforma de modelagem pet é a plataforma mais completa de modelagem pet que existe aí, tá? Todo mês, a gente coloca modelagens novas lá em cada plano, tá? No plano mensal, a gente coloca uma modelagem todo mês. No plano semestral, são duas modelagens. E no plano anual, são três modelagens. E você entra lá e confere todas as modelagens. Você já tem acesso a todas as modelagens que já passaram nos meses anteriores. Então, por isso que vale muito a pena pra você. São modelagens exclusivas. Aqui você só vai achar lá nos moldes pet por assinatura, tá? E está na promoção, gente. Ainda está na promoção. Agora vamos pregar aqui. Tchau, 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 tchau. Tá assim, por enquanto, tá? Eu vou na overlock, passar um overlock aqui, já volto pra mostrar pra vocês. Se você não tiver overlock, você pode fazer uma costura francesa aqui, tá? Eu vou lá e já voltamos. Ficou assim. Agora, vamos passar a ribana aqui nas pernas, tá? Mesma coisa, a ribana não, gente, é o nosso frisuzinho aqui, o nosso filete. Mas se você quiser passar a ribana, é bom também, tá? É até melhor, porque daí ela fica bem, bem justinha. Se você quiser colocar elástico aqui também na perninha, também é legal, também é bom, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vou do outro lado agora. Esse modelo eu tirei do modelo infantil, tá? Biquíni infantil. Que a minha irmã, ela ainda é criança. Então, ela veio na minha casa no final de ano. E tava com um biquíni assim e eu achei legal. A Lu também parece que me mandou alguma coisa. De um biquíni. Aí era bebê. Um biquíni de bebê, né? Então... Acho que era de biquíni. Ficou assim. Agora aqui a gente vai... Fechar aqui os lados, tá? Junto aqui. Eu vou lá o meu óbito. Mas, se vocês não quiserem, podem deixar assim. Ou... Fazer a costura francesa, tá? Eu vou no overlock e já volto. Passamos o overlock aqui. Eu gosto sempre de pressupontar, né? Então, vamos pressupontar aqui. Eu coloco a costura aqui. Dá o bloco pra baixo. E rebato a costura aqui. Pra ela ficar mais forte, né? Então, vamos lá. Tá assim Vamos pegar o nosso elástico E vamos pegar o nosso elástico Antes a gente vai dar uma limpada aqui No overlock, eu esqueci Dar uma limpada aqui Pra ficar mais fácil, né? Se você não tiver overlock, não precisa, tá? Mas eu gosto de deixar mais limpinha aqui Eu vou passar um overlock aqui em cima Pra ficar melhor pra passar o elástico, tá? Passamos uma limpeza aqui Agora vamos pegar o nosso elástico E eu gosto de medir Eu gosto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aonde a gente fez a medição, a gente... E agora, aqui, a gente vai pegar e vai só passar a costura aqui, tá? Seguindo a mesma altura. Seguindo a mesma altura. Seguindo a mesma altura, que vai dar tudo certo, tá? Vai ficando mais difícil, mas você segue. Vai ficando mais difícil. Ok? Agora, aqui, a gente vai fechar o outro lado. Aqui. Eu sempre deixo um pedaço do elástico pra fora, dos dois lados aqui. Pra ficar mais fácil de acertar aqui, tá? Eu estou segurando o elástico aqui, que ficou pra fora. Então, daí fica mais fácil de acertar. E agora, eu vou cortar o elástico. E olha só como ficou. E olha só como ficou. Agora, eu vou no overlock pra dar acabamento aqui desse lado e já volto. dado o acabamento, a gente vai despontar como a gente fez com a outra aqui. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Ó, a nossa calcinha tá pronta. Aqui não precisa nem... A gente vê o meio, porque ela já tá frisada ali onde é o meio, né? E depois a gente vai colocar aqui. Agora eu não vou colocar, porque ainda tem que fazer a blusinha, mas já vou deixar aqui pronto pra pôr o nosso sorvete. Ok? Aqui. Agora vamos pegar a nossa blusinha. Chegar à frente aqui. E já pegar as costas. Vamos passar o nosso filete aqui na parte de cima. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Se aqui embaixo você quiser fazer uma sainha, também dá, tá? Aqui o bordado ou a sublimação que você for fazendo, tecido certinho, aí você pode tá fazendo de feltro também, tá? Vai ficar legal e pode tá usando outros desenhos, a sainha, você pode tá fazendo a cozinha e daí fazendo uma sainha ali no lugar da calcinha, né? E tá fazendo o temático, por exemplo, né? Aí você coloca aqui um, pode ser o desenho da Branca de Neve, no caso, né? Do outros temas, pode tá fazendo temático aí, tá? Agora, nós vamos passar, fazer as nossas alcinhas, tá? Pra fazer a alcinha, você vai precisar ter em mãos a fita médica, tá bom? Pra você medir certinho, tá? Então, aqui. Mesma coisa, vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Eu já coloco eles assim, porque daí eu sei, né, como que vai ficar, tá? Então, a alcinha aqui é 7 centímetros, tá? Não importa o tamanho do molde, vai ser sempre 7 centímetros, tá? Aqui, ó. Você vai dobrar aqui. E vai passando. Quando que eu digo que é 7 centímetros? É aqui, tá? Aqui que você vai medir. Vai colocar aqui. Então, quando chegar aqui, você já tem que vir com a frente, tá? Ó, a frente. Mirada pra cá. Ela já vai ter que estar aqui. Então, você já vai nela aqui. Ok? Então, você já vai ter que estar aqui. E aí, ó. Mesma coisa aqui, tá? Só que aqui, a gente vai começar pela frente. E aí, ó. E aí, ó. Você pode fazer picolézinho, pode fazer um monte, uma variedade aí de peças. E aí, ó. Com esse molde aqui, tá? Como eu disse, é só você usar criatividade, tá? E se você não tiver, ó. E se você não tiver o maquinário, você faz com feltro os desenhos e vai dar super certo, tá? Vou aplicar. Vou aplicar o feltro, né? Ó, aqui a mesma coisa. Você vai medir. E aí, ó. Então, pra fazer alça, você vai ter que estar com a fita médica em mãos, tá? Te aconselho, né? Te aconselho, né? Você pode medir também com os dedos, né? Aqui faz a medida, né? Mas eu te aconselho com a fita médica melhor. Então, ficou assim. Agora aqui a gente vai fechar um lado, tá? Ficou assim. Vou no overlock, passar overlock aqui, já volto pra gente dar continuidade, já voltamos. Ficou assim. E agora vamos fazer o nosso rebate aqui. Vamos rebater essa costura, né? Agora vamos passar o filete aqui embaixo, tá? Aqui eu posso. Agora aqui a gente vai pregar o nosso filete aqui. No avesso, tá? Da peça, tá? Vamos pegar aqui no avesso. O filete a gente vai dobrar uma vez só, tá? E vamos pregar aqui. Puxa um pouco o filete. Dá uma leve puxada, tá? E aí, se vocês tem que usar ou libana ou esse filete de malha, tá? Que ela vai recortar ela, cortar fora do fio pra ela transitar, tá? Quando você puxar. Feito isso. Você pode fazer isso no overlock também, tá? Agora, você vai dobrar aqui pra cima o filete, ó, tá? E vir costurando. Pelo direito daí, tá? Você vai dobrar o filete pra cima e vai vir costurando. Essa técnica você pode usar aqui também, tá? Eu tenho aluno que não consegue dobrar, né? Então, dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Então, pode usar essa técnica aqui. Só que quando você fizer aqui, não precisa puxar, tá? É a mesma costura francesa que eu já mostrei pra vocês, como é que faz. É a mesma técnica, tá? Ficou assim. Agora aqui a gente vai pegar o outro lado. Ficou assim. Ficou assim. Eu vou no overlock, passar o overlock aqui e já volto. Aqui, passada o overlock, a gente vai rebater essa costura também. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha só como ficou. Agora, vamos pegar a nossa calcinha aqui. Vamos achar o meio aqui, costura com costura aqui. E assim ficou pronto. Aqui ficou assim, nem muito pra cima, nem muito pra baixo, tá? E assim ficou pronto. É esse resultado que a gente quer. Então, vamos pregar aqui o nosso... No sorvete. Primeiro eu vou pegar na calça. Não vou pegar o elástico aqui, tá? O elástico que tá solto aqui. Eu não vou pegar o elástico. Vou pegar só aqui pra baixo do elástico, tá? E aí... 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 Foi isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Lembrando que essa modelagem completa, com bordado no arquivo PES, mas a arte de sublimação estará disponível lá no nosso Moldes Patch por Assinatura, tá? A plataforma de moldes patch que mais tem modelagem patch aqui do Brasil, tá bom? Então, lá você já vai entrar lá. Todo mês você encontra modelagens novas e todo mês eu coloco modelagens novas e exclusivas, como essa peça aqui. É exclusiva para o plano anual. Já tem a jardineira também, que a gente fez aí nos vídeos passados, que é pro plano mensal. Então, temos três planos maravilhosos para você. Tem o básico, que é o plano mensal, tá? Tem o plano prêmio, né? Que é o plano semestral. E tem o plano gold, que é o plano anual, que é o plano, assim, que você vai entrar lá. Em todos os planos você entra e você já tem acesso a todas as modelagens que passaram nos meses anteriores, tá? Então, você já tem um arsenal de modelagem respect lá, para você começar a ter um negócio, tá? O plano mensal você vai receber por mês, além de todas as modelagens que estão lá no plano mensal, que você já entra e já garante lá. As modelagens já estão lá para você já começar a produzir. E todo mês, no dia 25, você recebe mais uma modelagem para você lá. Uma modelagem completa. No plano semestral, então, você já vai entrar lá, já vai ter um arsenal de modelagem respect, né? Vai ter lá as modelagens mais maravilhosas. Lá tem o dobro de modelagens que tem no mensal. Já está lá disponível, você já tem tudo isso disponível. E você ainda recebe duas modelagens todo mês, tá bom? E o plano anual, você vai entrar, vai estar lá todas as modelagens dos meses passados. São várias modelagens, várias, várias modelagens, tá? Vai estar lá disponível para você. Esse é o plano mais completo, vai estar várias, muitas e muitas modelagens, tá completo. E todo mês ainda você recebe três modelagens PET lá, completa. Então, vale muito a pena você que não tem tempo de estar produzindo molde, de estar fazendo molde. Então, é a melhor coisa que você pode fazer, é adquirir um dos nossos planos, tá bom? O link está aqui embaixo. Se você quiser tirar mais algumas dúvidas, você pode vir tirar comigo. Eu terei prazer em estar te atendendo, tá bom? É só vir no meu WhatsApp, numa das minhas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram aqui. É só você vir e falar comigo. Chega como é que funciona o plano mensal, como é que funciona o plano anual, como é que funciona o molde PET por assinatura. Eu te explico tudo, tá bom? Tenho certeza que você vai amar. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês teve é meu sucesso. Bora fazer roupinhas PET aí. Agora pro verão, gente, essas roupinhas aqui é maravilhosa. É super confortável. É show de bola. E você aí já também já começa a se preparar para o inverno, tá? Porque o inverno é a época do ano que a gente vende. Querendo ou não querendo, você que faz roupinhas PET, você vai vender, tá? Eu que não vendo roupas aqui, eu só faço modelagens. Eu parei de vender roupa para não estar abrindo concorrência com as minhas alunas. Acabando uma hora ou outra, sempre no inverno, tem várias clientes, várias pessoas que vêm aqui no meu ateliê comprar essas peças que eu faço para fazer o vídeo para vocês. Então, eu venho aqui pedir, comprar uma peça ou outra, porque no inverno precisa, precisa muito que os bebês se agasalhem. Então, eles vão procurar, os clientes vão procurar. E querem roupinhas diferentes, querem roupinhas modinhas, querem roupinhas diferencial, né? E nós sempre trazemos aí modelitos novos, roupas diferentes, como essa aqui, né? Roupa diferente, modelos diferentes, para você estar sempre surpreendendo os teus clientes. Então, gente, aproveita, faz bastante roupinhas para o inverno, para vocês não se pegam de surpresa, para você estar sempre, chegar o inverno, vocês terem o estoque lá, tá abafando com o estoque de vocês, tá bom? Para vocês não perderem venda, tá bom, gente? Então, é isso, gente, por hoje é só. Beijinhos para vocês que torcem por mim, se Deus está no negócio, sucesso é garantido. Beijo, 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 eu amo vocês, até a próxima, tchau!